Foram apreendidos quatro revólveres, uma espingarda, crack e maconha aprensada. As drogas e armas foram apreendidas nos bairros mais violentos de Imperatriz nos últimos dias, como Santa Rita, bairro da Caema e Vila Nova. A polícia militar dividiu a cidade por áreas para facilitar o combate ao tráfico de drogas em Imperatriz. O batalhão tem várias equipes como Força Tática, GOI, Serviço de Inteligência e GEAP nas ruas. A Rádio Patrulha também recebe as denúncias diretamente na viatura por meio do celular.